Sejam bem-vindos meus amigos, um abraço para você, chegando aí para os nossos queridos, mais um papo da madrugada, minha gente hoje é 24 de dezembro de 2019 e eu quero desde já cumprimentar todos aí com um feliz natal, boas festas, mas o nosso papo da madrugada, vamos ao assunto, vamos ao que interessa, tem um título inusitado, Mandiocão, o mito de Rio Bonito e eu vou explicar para você porque desse nosso entendimento e eu digo nosso entendimento porque foi uma conversa que eu tive dias atrás com o meu amigo Adriano Freitas e ele me disse que o prefeito de Rio Bonito, o nosso José Luiz Antunes, o Mandiocão, é o verdadeiro mito. Fiquei pensando, raciocinando nessa conversa do Adriano, fui para casa, depois do nosso papo, pensando nas palavras do meu amigo, analisei daqui, analisei dali, fui obrigado a concordar com ele. Minha gente, somente quem é mito consegue quatro mandatos de prefeito mesmo fazendo governos sofríveis e não é de hoje. E aí eu aproveito o período de fim de ano e fiz uma retrospectiva da carreira política do Mandiocão e quanto mais elementos eu coloco na análise, mais se confirma, minha gente, a teoria do meu amigo Adriano. O Mandiocão é mito. Começo, por exemplo, destacando que Mandiocão é o primeiro e o único prefeito da história do Brasil que conseguiu ser eleito sem partido. Não sei se você lembra, mas o Partido Municipalista Social Democrático, o PMSD, número 75, pelo qual Mandiocão disputou as eleições de 1992, teve o registro negado pelo Superior Tribunal Eleitoral, TSE, em 93. Todavia, apesar do partido do inexistente e do muito que o segundo colocado, nosso amigo Kaki, tentou tomar aquele mandato, não conseguiu. O cara governou até o final. Ou seja, minha gente, mito. Em 2006, Mandiocão teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, TSE, e pela Câmara de Vereadores. Mas uma decisão monocrática do juiz Márcio André Mendes Costa permitiu que ele participasse das eleições de 2008 e ele foi reeleito. Mito. Aliás, entre os anos de 2005 e 2012, não faltaram situações inusitadas e picaretas que mostram que o sujeito é mito. Por exemplo, a contratação de uma cooperativa que permitiu à Prefeitura, via cooperativa, distribuir empregos em pleno período eleitoral. Aliás, a fiscalização até deflagrou uma operação para apurar denúncia de compra de voto. A sede onde ficava a cooperativa, uma sala no centro de Rio Bonito, chegou a ser tomada pelos investigadores, pela operação. Só que é o seguinte, a operação vazou, minha gente. Quem vazou? A operação vazou e quando os fiscais chegaram por lá, o material já havia sido retirado e apenas uma impressora da Prefeitura, o que eu considero um batom na cueca, foi apreendida na tal sala. O equipamento ficou vários meses no cartório eleitoral e ficou por isso mesmo. Mito. Em 2012, quando deixou o governo, o então prefeito pagou apenas a turma do primeiro escalão. E apesar de ser muito vaiado na transmissão do cargo, na condição de mito que ele é, Mandiocão disse no microfone que voltaria a ser prefeito. Minha gente, dito e feito. Quatro anos depois ele estava de volta comandando a Prefeitura, inclusive com um voto de muita gente boa que estava avaiando ele naquela tarde calorenta de 1º de janeiro de 2013. Mito. Nesse período, 2005, 2012, Mandiocão abusou dos repasses irregulares para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito. Além disso, ele atrasava parcelamentos, atrasava o parcelamento do parcelamento e nunca ninguém, inativo, diretoria da autarquia, vereadores, nunca ninguém reclamou ou denunciou. O homem é um mito. Em novembro de 2013, Mandiocão teve outra vez as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Câmara de Vereadores, agora referentes ao exercício de 2012. Ele ficou inelegível, mas uma liminar no plantão judiciário, durante a madrugada, dada pelo desembagador Ciro Darlan, deu a ele o direito de participar das eleições. Ele foi eleito. Mito. Todos os prefeitos, minha gente, que foram eleitos em 2016, escorados em eliminar, tal qual aconteceu com Mandiocão, já caíram e eleições suplementares ocorreram nesses municípios, menos em Rio Bonito, onde segue vigorando a liminar do Ciro Darlan, que foi posteriormente ratificada pela desembagadora Renata Cota. O homem é um mito. Assim que assumiu a prefeitura, em 2017, o prefeito Mandiocão determinou a suspensão do serviço de caçambas, onde eram recolhidos os entulhos, restos de obra, poda de árvores. E, minha gente, ninguém disse nada, a cidade tem porcalhada e todo mundo quieto. Mito. Servidores contratados que trabalharam em dezembro de 2016, ficaram sem receber, porque Mandiocão bateu o pé. Ele disse, essa turma que é de Solange, eu não vou pagar essa gente. Curiosamente, ninguém disse nada, inclusive o pessoal que ficou sem receber. Mito. Assim que assumiu a prefeitura, lá em janeiro de 2017, Mandiocão arrumou um capeteiro na relação com o Iprevirbe, disse que lá só tinha ladrão, atrasou pagamentos, promoveu a operação asfixia, jogou servidores e a população contra a diretoria do Instituto. E ninguém, com exceção do presidente do Iprevirbe, disse nada. Ou seja, o homem é um mito. Meses atrás, finalmente, amparado por uma decisão da Justiça, Mandiocão conseguiu trocar a diretoria do Iprevirbe. Pôs lá uma galera que ele indicou. E não adiantou nada, minha gente. Os pagamentos seguem atrasando. Ele já trocou a diretoria de novo, numa tentativa de tapear os inativos. E ninguém diz nada. Aliás, o 13º salário de 2018 não foi pago. O 13º de 2019, hoje, 24 de dezembro, não foi pago. E está por isso mesmo. Mito. Servidores ativos que estão em auxílio doença estão sofrendo para receber seus rendimentos porque o prefeito diz que não tem como pagar. Ninguém diz nada. Inclusive, os atingidos por esse absurdo. O cara é um mito. Servidores contratados chegaram a ficar três meses sem receber seus salários e apenas, minha gente, meia dúzia reclamou. Mito. Servidores ativos não receberam horas extras trabalhadas referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, agora de 2019. Outra vez, só meia dúzia está reclamando. Mito. O prefeito não teve competência para regularizar uma área que possa receber entulho, poda de árvore, resto de obra. Não deu conta de regularizar a iluminação pública em todo o município, mas a população segue mensalmente pagando a taxa de iluminação pública, o que eu entendo como apropriação em débita. Ninguém resolve, ninguém toma providências. Minha gente, o cara é um mito. Em reunião no Ministério Público, agora recentemente, no final de novembro, a promotora recomendou que o prefeito não fizesse festividades natalinas e se concentrasse em conseguir recursos para pagar os aposentados e pensionistas, cuidar da iluminação pública, pagar horas extras e outros compromissos da prefeitura. Mas o prefeito enfrentou a promotora e disse que faria sim um Natal bonito e fez. Disse ele para a promotora, a cidade precisa disso. E a gente? Ficou por isso mesmo e aqui eu acrescento, o cara é um mito. Aliás, vale destacar o bom e velho nepotismo que em Rio Bonito acontece e providência nenhuma é tomada. O homem é um mito. Minha gente, diante de tanto absurdo, saiba que Mandiocão está no seu quarto mandato, é favoritíssimo a vencer as eleições de 2020, poderá chegar ao quinto mandato de prefeito e tudo isso patrocinado com o seu, com o meu, com o nosso voto. O cara é ou não é um mito, minha gente? Adriano tem toda a razão. Mas vamos em frente, porque atrás vem gente. E não se esqueçam, Mandiocão é um mito de Rio Bonito. Bolsonaro ficou no chinelo em relação a ele, porque o cara apronta, apronta, apronta e nada acontece. E nós ainda votamos nele.